Elisa, eu faço tudo o que você ensina aqui nos vídeos, todas as dicas, mas as minhas orquídeas não se desenvolvem assim, não está dando certo, parece até mentira. Gente, esse foi um dos comentários que eu tive aqui dos vídeos anteriores, se você que fez esse comentário aí, estiver assistindo esse vídeo, eu quero falar hoje para você nesse vídeo, quero tentar ajudar mais, porque eu fiquei muito triste e pensei assim, nossa, eu estou falando que estou fazendo replante, eu acho que eu não estou sabendo passar a informação aí correta, né, porque não está dando certo. Gente, só que eu quero falar um detalhe para vocês, tá? Tenho recebido algumas fotos, tanto no celular do Francisco como também, gente, lá no nosso grupo do Facebook, tá? De pessoas com dúvidas, pessoas pedindo ajuda e quando eu vejo a planta, a orquídea plantada, eu percebo que não é um material sempre que a gente usa aqui. Olha essa, gente, que coisa mais linda desse mundo, olha esse colorido, parece que ela está maquiada, né? Muito linda essa menina, essa coloração. Então, eu vejo vaso plástico, eu vejo um substrato bem diferente, um substrato aí mais estranho, né? Então, aí a pessoa fala, eu fiz tudo que você falou. Gente, não é assim, tá? Às vezes, o vaso, eu sempre tenho falado aqui no canal para vocês que eu nunca tive sucesso com vaso plástico, eu não consegui. O vaso plástico é ótimo, é mais prático, é mais barato, mas aqui, gente, eu não tive sucesso. Fiquei capengando muito tempo aí no cultivo, tá? E não conseguia desenvolvimento nem de raiz, nem de floração, nem de nada, né? Quero falar um pouquinho também sobre meus replantes mais estranhos, esses replantes mais diferentes também, que eu quero passar uma explicação para vocês por que que eu uso esses materiais, que não tem nada de estranho aqui, né? Algumas pessoas até falam, ah, fica inventando replante, né? Para ter conteúdo. Então, gente, eu vou falar um pouquinho disso também nesse vídeo e eu espero estar ajudando aí vocês com esse vídeo. Muitas dicas que eu pegava antes também para cultivar no meu cultivo aqui, gente, também não dava certo. O que eu fiz para que começasse a dar certo? Comecei a fazer um replante de uma forma e um tipo de vaso, um segundo replante de outra forma, eu não peguei todas as minhas orquídeas de uma vez e fiz o replante apenas de uma forma. Eu fui pegando, gente, e fui testando, tanto na madeira como no vaso de cerâmica, tá? Outros cultivos também, como essa bicicletinha aqui, que tá uma gracinha, aliás, está com duas hastes florais já. Nós fizemos replantes juntos aqui no canal. Então, para que a gente acerte no nosso cultivo, no nosso clima, no nosso ambiente, na nossa cidade, o que a gente deve fazer? Gente, a gente vai fazendo testes. Você comprou uma orquídea, seja ela falenopsis ou catreia, vou subir aqui para vocês terem uma visão bem melhor aqui de cima, porque tem bastante flor já abrindo também aqui na parte de cima das gigantonas. Então, aí você vai acompanhar o desenvolvimento da sua orquídea nesse vaso novo que você testou, tá? Tanto no vaso plástico, como também no vaso de cerâmica ou na madeira. Gente, vai aguardar, vai ver qual desses materiais que você usou está dando mais certo, está se adequando mais à sua rega. O mesmo, gente, eu falo para vocês não só de vaso, mas de substrato também. O substrato foi outra grande dificuldade que eu tive. Demorei para acertar. Usava casca de pinos, depois passei para casca de macadâmia. Nenhum desses dava certo. A partir do momento que eu comecei a usar um substrato mais grosso, mais drenado, gente, eu estou tendo esses resultados aqui que eu estou mostrando para vocês. A madeira também deu super certo. Quero entrar na questão dos replantes mais diferentes que eu tenho feito, né? Faço vídeos para vocês, depois eu mostro o resultado. Gente, todos esses replantes têm materiais diferenciados, né? Que, na verdade, não são. São os mesmos materiais, gente. Percebam aqui que isso aqui é madeira de café e essa aqui é a madeirinha de pinos, tá? É um formato diferente, mas o material, a base é sempre a mesma, ó. É a cerâmica, né? Que é o mesmo material dos vasos de cerâmica. E a madeira, gente, é o mesmo material dos toquinhos, né? Que, normalmente, a maioria das pessoas fazem. Então, não tem invenção aqui, não tem milagre. Olha lá os pratos, né? Eu tenho ali o prato de cerâmica. Tenho o prato plástico também, que, inclusive, foi o material plástico único que eu consegui ter sucesso com o plástico. Foi no prato mais aberto. Olha ali pra vocês verem. Deixa eu chegar mais ali, que a gente vai ver uma floração bem bonita aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda. No prato plástico, gente. Falando, ó, precisar plantar no prato plástico e deu super certo. Mas o plástico é aberto, não é vaso fechado. É todo arejado. Então, por isso, deu certo. Cachepozinho de madeira, gente, vazado, aberto. Material também, a madeira. Então, a base do meu cultivo sempre foi a cerâmica, a madeira, o plástico, gente. Tem que ser o plástico vazado. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem. Olha essa coisa linda aqui também. Base também, gente, ó. Material de cerâmica, argila expandida, adubinho, rimitsu, né? Argila expandida é sempre esse material. O formato do material pode usar, mas os materiais são sempre os mesmos. Olha aí essa cascata de aço floral que ela tá me dando. Orquídea plantada no prato plástico, super fácil de cultivo. E tem vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazerem, caso vocês não tenham visto. Então, pessoal, eu espero sempre que vocês prestem bastante atenção em todos os detalhes. E depois de ter prestado bastante atenção nos detalhes dos replantes, das minhas regas, do tipo de substrato que eu uso nela, vocês prestem bastante atenção também no clima de vocês. Olha que lindo esse enraizamento. No clima de vocês, qual é o seu clima? Seu clima é quente, seco? Que substrato você tá usando? Seu clima é quente e seco, você está usando o substrato que eu sempre passo aqui nos vídeos. A sua rega deverá ser mais frequente. Aqui, quando o clima tá normal, tá calor. Gente, aqui é água todos os dias, se tá calor. Se tá frio, eu tô regando dia sim, dia não. Mas elas necessitam de um pouco mais de rega com esse modo de cultivo que eu passo pra vocês. Olha que coisa mais linda de enraizamento, duas aços florais. Olha uma recuperação de falenopsis, coisa mais linda. Apodreceu o miolo, saiu um cakezinho e olha o tamanho dessa falenopsis que já está. Então, gente, queria passar hoje, nesse vídeo pra vocês, esses detalhes que vocês devem prestar bastante atenção. Qual o seu clima? Se o seu clima é frio, é úmido, e eu falei aqui no vídeo, gente, eu rego todos os dias. E você vai lá e rega suas meninas todos os dias, é claro, não vai dar certo. O seu clima não é quente aqui igual o meu. É claro que agora a gente tá no inverno, tá frio aqui também. Então, eu não tô regando todos os dias. Mas, normalmente, sim, gente. A rega aqui é diária. Presta atenção nos materiais usados e também no substrato. Queria deixar aí esse vídeo hoje pra vocês, mostrar essa lindeza maravilhosa aqui com esse colorido exuberante. Tem muita flor pra abrir e quando abrir todas aqui vai virar um jardim encantado, muito florido. E eu vou voltar, fazer vídeo e mostrar as florações pra vocês. Gente, se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha de perguntar. Deixe aqui no comentário que eu vou responder pra vocês com muito carinho. Deixe o meu afeto, é claro, a cada um de vocês. E espero todos vocês amanhã às 8 horas da noite pro nosso vídeo novo. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser.